Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa, a Casa Saramago, à nova Biblioteca Municipal. Permitam-me que faça aqui um agradecimento especial ao Pilar, por trazer o memória de Vila do Saramago a esta casa, ao Zé Pinho, à Obis Vila Literária, porque com certeza que vamos fazer um recurso muito bonito com a Biblioteca Municipal. E por último, em nome de toda a equipe, eu gostava de agradecer ao Sr. Presidente, porque teve a coragem de disponibilizar este espaço magnífico no centro da Vila, para este espaço de cultura, e por isso, nossa obrigada. E em segundo, porque ele, penso que há dois, três anos atrás, juntou a área da Biblioteca com a área da Educação, e acabou por nos tirar da nossa zona de conforto, e fez-nos repensar o território, fez-nos olhar para as pessoas, e portanto, tem-nos aqui um grande desafio. Esta é uma casa de óbitos, e o Presidente, a primeira coisa que me disse quando falava na Biblioteca Municipal, é que queria que os óbitenses se revissem neste espaço, e portanto, que este espaço fosse um espaço para a população de óbitos. Eu penso que nós conseguimos isso através da programação que vamos fazer, nós criámos quatro eixos, o objeto, a imagem, o som e a palavra. Paralelamente à programação, nós recuperámos um projeto da escola, chamado Story Center, porque também está ligado à questão do território, e o Story Center é a representação da forma como as crianças veem, é óbvio, veem o seu território. E portanto, tentámos criar aqui pela primeira vez, a exposição do Story Center, será a primeira, nós temos um espólio, como devem calcular, magnífico, de trabalhos realizados pelas crianças, e portanto, nós queremos sempre ir atualizando esta exposição. Nós já falámos com o Exato, está aqui o Sr. Diretor, o João Santos, muitas vezes de que forma é que o Story Center poderia aparecer neste contexto, e portanto, esta casa também será o palco para esta partilha das crianças, para criar memória aqui em Óbis. Eu também, desde o início, achei que poderia haver em Óbis a Casa Destos, a Casa Destos e até outras casas de escritores, e eu também achava que o que estava instalado, e que não estando permanentemente aberto no termo de necessidade popular, mereceria, depois a que vai estar agora sendo inaugurada, porque já, hoje bem atrás, não estava a completa gestoração de pessoas, mas depois de ver o que está aqui hoje, fiquei com uma grande satisfação, por ter sido acrescentada alguma dignidade mais, àquilo que já acarretado, era mais estático, e penso que a partir de agora vai ser um espaço muito mais dinâmico. Eu acho que foi uma grande mudança que foi feita à Biblioteca Municipal e à própria casa, isso era uma apontexta da Constituição, para mim foi uma medida muito, muito acertada. Eu acho que já é interessante ter uma livraria municipal, nem todas as pessoas têm dinheiro suficiente para comprar livros. E o seu primeiro livro em propriedade foram comprados há 18 anos com dinheiro emprestado que devolviam em pequenas prestações de vários escudos. Toda sua formação foi feita em bibliotecas municipais, sobre todo da Biblioteca Municipal das Galveias, em Lisboa. Ele chegava, buscava livros e lia, umas vezes entendia, outras vezes não, mas não importava, lia e algum dia já entendia. Saramago diz que se não tivesse sido por as bibliotecas municipais, ele nunca teria sido escritor, mas também não teria sido o homem que era, o homem que foi e o homem que segue sendo e que, de alguma maneira, segue iluminando. Uma biblioteca municipal não é um museu. É uma casa onde há vida dentro. Oxalá seamos capazes de dizer a todo o entorno, a toda a área de Óbidos, vengan cá, acaricien os livros, léan-los, descubran as pessoas que estão dentro. E, depois, também, a pessoas que vêm fora diremos, passem por livros e comprem. Vamos a procurar todos que nossas casas estem habitadas por a presença de livros. E, em qualquer caso, nós vamos a tratar de habitar esta libreria municipal, esta casa de Óbidos. Para mim, como o papel mais fácil de interpretar as competências, a qualidade dos nossos recursos e perceber como é que podia casar, ativar estas competências em nome de um desafio maior, que é, como quem diz, ativar um território, despertar um território e ativar e despertar numa coisa que, para mim, é fundamental. que é, no seu sentido crítico, que é, no seu sentido de exigência, quer, no seu sentido participativo. Mas, para que tudo isso aconteça num território, é preciso, sobretudo, uma outra grande dimensão, que é a dimensão do conhecimento. O conhecimento vem, sobretudo, a partir daquilo que nós lemos. Aliás, nós somos os livros que lemos. E eu acredito muito nisto. Acredito muito nisto na dimensão humana do ser, mas, sobretudo, para ser, e para ser bem sucedido, nós precisamos de ter boas bibliotecas. Se não for em nossa casa, no espaço público ou na dimensão pública, nós temos que criar essa condição para que as pessoas possam chegar àquilo que nós sonhamos para um determinado território. E aí E aí E aí